Música Se até existir uma nova forma de ver De olhos e dados, poderei sempre Se todos os livros que eu puder ver Não é pra nada, eu vou com você Vive, 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 vive Vive, 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 vive Se posso aprender, canto e posso ensinar Aperto ao novo e nunca vitalizar Viver o total, o mundo é ideal, é ser Vive, 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 vive Não tem, não tem, não tem Vive, 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 vive Sinto um passo à frente e já estou em outro lugar Não preciso de essas fumentas Pois meu pés eu vou usar Reper a autonomia pra guiar Olhar pra qualquer lado e ter o direito de escorradar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau